Tivo 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 Ultimamente HD Tchau Vamos Nossa Muita Tivo Tivo Carás Tia, foi muito delicinha, cara É porque a gente tem uma pula, velho É tipo assim, eu pensava que ela Tipo assim, mas ainda tava de lá, né, velho Esse cara pula A gente vai pro capítulo 6, que como a gameplay é uma, tipo, levantação Né, como pra ser, etc Então, capítulo 6, tá Ó, aqui ela ficou bonita, ó Tem a marca de ano aqui Vou ver se tem alguma coisa, velho Nossa É o seguinte Esse desafio Vai ser tipo assim Será bom Vamos Um, ok Tá bem, como eu expliquei na live né, aliás, nas live, porque eu expliquei e vou explicar na gameplay, é o seguinte, se você precisa de uma quantidade de média ou de baixa, você bota, mas você somar pra 20, certo, porque assim, de 10 a 20, se você tiver uma quantidade de 40, 50, 50, 30, e assim vai, certo. O meu é a partir de 50, a quantidade de gráficos de beira, né, e vai para o 50, certo. Então, deixa eu soltar por aqui, será que eu posso fazer? Mas, mas, né, deixa eu ver o que tem como, ó, a gente não tem como, lembrando que é o seguinte, vou carregar a espinhada, porque nela, velho, é o seguinte, nesse gráfico, a gente chega no capítulo 6, né, que é a parte, desculpa aí, qual a espinhada se... Por exemplo, nela, nesse gráfico, você pode ir com essa parte aqui, pegando a doença na dor também, certo, você pode ir com ela, agora outras partes, até do músculo na dengue, né, que é a parte, não pode não, só a rifle. Só a rifle que eu posso fazer, já. Então, a desafio, mano, foi louco, tá, como falei, não tenta fazer isso num mundo fácil, num mundo normal, certo. Como falei, isso vale a partir do profissional, 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 ou seja, você vai rodar no profissional, não é rodar nos nossos. Então, se você for fácil, normal, como eu expliquei, as gameplays anteriores, né, é o seguinte, ah, nelas, você pode, tipo, você pode morrer, mano, ou seja, só as munições, para que ela é tudo fácil, como normal, certo. Mas, no pau, você não pode não, como fosse a arma, não se pôr, como fosse bases infinitas, certo. Pelo Deus, eu fui muito assim, novo, tá, eu fui novo, se chama assim, o pá a vida, assim, o que eu fiz, sem pá a vida demais, e deixar todo verde, até, então, certo, você não pode mais ficar, não, você não pode deixar mais cheiro, não, é muito difícil. Aí você me pergunta, nossa, você, tão boa, nesse desafio, Será que não, gente, será que não, eu sou muito boa, né, apenas, nós, eu, quem não, isso, né. Ó, essa aqui, vou deixar a pistola, não, não é possível. Na parte da vila, você pega uma granada, só não pega a dele. Só pode ter duas granadas, só não, mas, acho que eu preciso. Tinha com a ganada de vez, parece que é só usar ela de uma vez, tá? Tinha com a ganada de vez, de uma vez Vai de aqui Ah, porra Ah, calado Ai Ai, pera, pera É, você lembra assim mesmo, né? Quem foi a voz, tipo assim Quem que é assim mesmo? Mano Quem lembra essa voz aqui Obviamente vai a costa, né? E quem fez a abração? Ai, pera Tá impactado, né? Foi o galego E aquele galego aí Eu passo Mas o dentro me bateu a merda, velho Eu passo a ele Que mesmo tomei Ahn Deu certo Deu certo Se não fosse ele É Tem muito Né? Mas Obviamente Esse meme Foi em Foi em Lai Foi em Lai Foi em Lai Obviamente foi em Lai Fez ela também Ahn Ahn Eu sempre aprendi Tipo assim, ahn Faz o Ai, pera Eu fiz aqui pra vocês Isso Matando, né? Culpado Olha Olha Já lembra que eu falei Daqui Daqui você pode, tá? Que tanto você Você pode Usar só uma ganha Usar só uma ganha